O que acabou? Surgiu por entre rios e cascatas De dentro daquelas matas unindo caboclo Surgiu, surgiu Por entre rios e cascatas De dentro daquelas matas unindo caboclo Surgiu Foi um momento de beleza Joia rara da mãe natureza Que aos meus olhos encantou Caboclo Um lindo prato eu ouvi Era seu lançador Cantando em Guarani Caboclo Um lindo prato eu ouvi Era seu lançador Cantando em Guarani Guiou, 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 guiou Seu lançador na umbanda chegou Guiou, 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 guiou Seu lançador na umbanda chegou Surgiu, surgiu Por entre rios e cascatas De dentro daquelas matas unindo caboclo Caboclo surgiu Foi um momento de beleza Joia rara da mãe natureza Que aos meus olhos encantou Caboclo Um lindo prato eu ouvi Era seu lançador Cantando em Guarani Caboclo Um lindo prato eu ouvi Era seu lançador Cantando em Guarani Cantando em Guarani Guiou, 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 guiou Seu lançador na umbanda chegou Guiou, 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 guiou Seu lançador na umbanda chegou Quando meu tambor Quando meu tambor rupar Eu cito a presença de Tupinambá Quando meu tambor rupar Eu cito a presença de Tupinambá Deixa a noite cair Veja Veja Sua estrela brilhar A vacaia está Em festa Pra ver Tupinambá Chegar Ele é Ele é Caboclo Ele vem Caçar Ele é Guerreiro Ele é Tupinambá Ele é Caboclo Ele vem Caçar Ele é Guerreiro Ele é Tupinambá Mas Quando meu tambor rupar Eu cito a presença de Tupinambá Quando meu tambor rupar Quando meu tambor rupar Eu cito a presença de Tupinambá Deixa a noite cair Veja Sua estrela brilhar A vacaia está Em festa Pra ver Tupinambá Chegar Ele é Caboclo Ele vem Caçar Ele é Guerreiro Ele é Tupinambá Ele é Caboclo Ele vem Caçar Ele é Guerreiro Ele é Tupinambá Salve todos os caboclos O que caboclo Boa noite Galera Vem na fé Sejam bem vindos A mais uma live Aqui na fanpage Leo Batuque Hoje a galera veio Não é isso? Falei que ia dispensar a galera A galera veio toda Hoje Bom, temos aqui O Alcione Que já é de praxe Não é isso? Brunão lá, Brunão Deixa eu jogar um pouquinho Para Deixa eu ver essa aqui A mão esquerda Deixar um pouquinho pra esquerda Pra poder sair um pouquinho da frente do Alcione Eu acho que é isso, né? Pra esquerda Tá ao contrário Não, tem que ir pro lado contrário do Bruno Tá certo, esquerda Igor Igor tá aí Igor é nosso contra-rega Não, pra esquerda, direita Não, pera aí Isso mesmo, tá errado, não Volta Temos lá atrás também o Tiagão Participando da sua segunda live, né Tiago? É Tiago Carioca, não é isso? Tiago Carioca E também estreando aqui agora O Júlio O nosso Silvio Santos Silvio manda um alô pra galera aí, Silvio Oi Boa noite Boa noite Tamo aí, juntinho Bom, a galera Pediu, nós estamos aqui Semanalmente Fazendo nossa live Vamos ver aqui Os comentários Vamos começar lá de cima Pedrinho Chimenez Ligadinho aqui O Paleo Queria que você cantasse o ponto Deus da Guerra Ogum Vão gravando Agora tem bastante gente pra gravar Não pode dar erro, ó Ogum Deus da Guerra Valeu Pedrinho Vou cantar sim Marcela Silva O que é Caboclo? Valeu Marcela Janaína Prado Também ligado aqui Priscila Ícaro Boa noite, Leão Axé Canta pra Exupimenta Exupimenta Ogum Deus da Guerra Exupimenta Tainá Hoffman Tainá Hoffman Tainá Hoffman Tainá Hoffman Tainá Hoffman É da família do Paulo Hoffman Que é nosso É? Não, não Aqui não Tem um aluno aqui Que é o Paulo Hoffman Né? De repente é irmão Alguma coisa assim Então Tainá Se for manda um abraço pra toda a família Se não for também Manda pra toda a família Não tem problema Hehehehe Tainá Hoffman 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 Boa noite Boa noite Branca Seja bem-vinda Aline Santos Axé para casa Ecumênico Pai José Em Porto Seguro Então vamos mandar Axé para casa Ecumênico Pai José 1, 2, 3 Axé Vocês querem Vocês querem Pessoal tá Esqueci de botar no silencioso ali Gente se ficar tocando aí Não esquenta a cabeça Mas esqueci de botar no silencioso Meu celular Por favor E por favor Não fica mandando mensagem não No zap não hein É... Newton É mesmo pô Fica... Da hora lá É... Aline Santos Já mandamos Tânia Selagem Boa noite Manda abraço aqui para Rio Grande do... Rio Grande do Sul Pessoal bota RS Bota RS em maiúsculo Porque se botar RS em minúsculo parece que tá rindo Risos né? Mas é Rio Grande do Sul Centro Espírita Caboclo Peri Canta um ponto desse caboclo Agora não me recordo de nenhum, mas já temos os três Então vamos mandar aí um axé Pro Centro Espírita Caboclo Peri Um, dois, três, axé O coro tá ficando bom Léo manda um alô pra todos É do axé Iá e Inã Em Campo Grande, Rio de Janeiro Quem pede é o recorreia Um, dois, três, axé Um alô também, né Porque é alô em coral Vamos ver como é que fica alô em coral Um, dois, três, alô Vai ser assim agora Pediu alô, ganha alô, pediu axé, ganha axé Pronto, ficou bonito Newton César, boa noite, Léo Canta para o chum, os pedidos já temos três Nelson Elielson Oliveira Bota a identidade também Ficou faltando aqui, ó Nelson Elielson Oliveira Boa noite, Léo, eu lhe admiro, obrigado Meu querido, um carinho aí, valeu Ana Carolina, voz abençoada Obrigado, Ana Carolina Vamos cantar então Senão vai ficando ideia de todo mundo aí Saravalgum É no Congo Ele é cavaleiro de Aruanda Vencedor de demandas Ele é meu pai Ogum Ele vem salvar seus filhos Com sua lança na mão Não teme a mal nenhum Ele é cavaleiro de Aruanda Vencedor de demandas Ele é meu pai Ogum Ele vem salvar seus filhos Com sua lança na mão Não teme a mal nenhum Meu pai Ogum Vem me proteger Meu pai Ogum Vem me ajudar O Senhor é o Deus da guerra Que venceu todas as batalhas Os corpos do Maitá Meu pai Ogum Meu pai Ogum Vem me proteger Meu pai Ogum Vem me ajudar O Senhor é o Deus da guerra Que venceu todas as batalhas Os corpos do Maitá Ele é cavaleiro de Aruanda Vencedor de demandas Ele é meu pai Ogum Ele vem salvar seus filhos Com sua lança na mão Não teme a mal nenhum Ele é cavaleiro de Aruanda Vencedor de demandas Ele é meu pai Ogum Ele vem salvar seus filhos Com sua lança na mão Não teme a mal nenhum Meu pai Ogum Vem me proteger Meu pai Ogum Vem me ajudar O Senhor é o Deus da guerra Que venceu todas as batalhas Os corpos do Maitá Meu pai Ogum Meu pai Ogum Vem me proteger Meu pai Ogum Vem me ajudar O Senhor é o Deus da guerra Que venceu todas as batalhas Os corpos do Maitá Cara, bom bom Vamos no Jexá pra cantar pra enxupimenta Vamos cantar pra enxupimenta Deixa o pimenta no reino Ai meu Deus o que será? Deixa o pimenta no reino Ai meu Deus o que será? Abre a porta minha gente, eixo-o-pimenta, vai chegar Abre a porta minha gente, eixo-o-pimenta, vai chegar Eixo-o-pimenta no reino, ai meu Deus, o que será? Eixo-o-pimenta no reino, ai meu Deus, o que será? Abre a porta minha gente, eixo-o-pimenta, vai chegar Abre a porta minha gente, eixo-o-pimenta, vai chegar Abre a porta minha gente, peixe o pimenta vai chegar Abre a porta minha gente, peixe o pimenta vai chegar Eu vou cantar bronchoço, aproveitando e deixando Ó senhor das matas, nesta sua paz eu vou me abrigar Neste chão de igualdade, vou sentir liberdade Com o senhor vou caçar Ó senhor das matas, nesta sua paz eu vou me abrigar Neste chão de igualdade, vou sentir liberdade Com o senhor vou caçar Vou parar nesse verde de Oxóssi, esperança pra mim Entre folhas caindo, pé no chão conseguindo Eu vou viver Acorda quando o sol, no horizonte nascer Me banha nos seus rios, me aperta o correr Folhas verdes no frio, irão me guardar Santa paz de Oxóssi, vai me agasalhar Acorda quando o sol, no horizonte nascer Me banha nos seus rios, me aperta o correr Folhas verdes no frio, irão me guardar Santa paz de Oxóssi, vai me agasalhar Eu quero achar Maravilha Tá aí então os três primeiros pedidos Vou pegar agora, seguindo aqui a ordem Vamos ver aqui Gente, sempre como eu falo, eu sempre procuro atender o máximo possível O máximo de mensagens Infelizmente não dá Depois o pessoal fica assim Poxa Léo, mandei um monte de vez Tô desde o início pedindo Não dá pra ver todo mundo, gente Eu me esforço aqui, beleza? Então vamos lá Sandra Serrão, mando axé pra Tênis Espírita Estrela Guia Caria 5, Espírito Santo, 1, 2, 3 Axé! Aline Santos, amo demais Live de vocês, gratidão por valorizar nossa religião Valeu Aline Santos, beijão pra você Obrigado por acompanhar, obrigado pelo carinho Ana Carolina Castro, boa noite Oi, asco Não entendi Boa noite, é mesmo assim Nádia Guedes, axé pra Nádia, 1, 2, 3 Axé! Emanuel Leonardo Mulambo da Lixeira Lembra disso aí, ó Tendo meu sogro, música nova Mulambo da Lixeira Grava aí Eita sumindo aqui Boa noite, Léo Ih, tá passando muito rápido Oi Tem que ler que nem político, cara Adoro, sou mega fã mesmo Dania Faria Valeu, Dania Ogão Eriton Valeu, meu mestre Você é o melhor Valeu, Eriton Obrigado pelo carinho Rosângela Saavedra Uma boa noite Rosângela Luiz Dorizete Léo, canta um ponto do Caboclo Pedra Preta Abraço de Palhó Santa Catarina Valeu Pedra Preta Vai gravando aí Paulinha Braga Já pediram aqui Paulinha pra Mulambo Mulambo da Lixeira Então vai junto Vai no bolo Alô Rodrigo Boa noite, meu amigo Valeu, Alô Boa noite Suzana Santos Boa noite Sandra Serrão Sempre ligadinha aqui Ogunhe Andréa Nunes Ogunhe Valeu, Andréa Emanuel Leonardo Caboclo Serra Negra Hum, agora me pegou Se vier eu canto Loja Mirongas Ligadinha aqui Um abraço pras meninas Loja Mirongas Dá uma conferida lá pessoal Loja Mironga No Facebook Instagram também Tem vários modelos Tem coisa nova aí É, Valera Leite Curtiu muito Eliane Faquete Ogunhe Valeu Ana Luisa Boa noite pra você Alessandra Souza Miana Nath Bom, então vamos assim Maria de Lourdes Patacuriogum Ligadinha aqui pra mim Sempre Branca Bade Ogunhe Marcos Dias Ligadinho Ana Luisa Rosário Canta para Exu Tiriri Então nós temos aí Vamos da lixeira Pedra Preta Exu Tiris Três pedidos José Henrique Ligado Nayara Araújo Estrela de Aruanda Pediram pra cantar Lenda das Sereias É aquele O mar Misterioso O mar Esse aí Não sei se é O esse é esse Que é um samba A gente pode cantar sim Vou dar uma puladinha aqui Gente, lá pro início Vamos pegar na ordem O que o pessoal tá mandando Vou ver as mensagens ao vivo Que é melhor Do que ficar subindo tudo de novo Então vamos lá Mulão da lixeira Acabou com Serra Negra O Emmanuel Leonardo Mandou assim Mulão da lixeira Acabou com Serra Negra Manão Baluaia Tá mandando já o repertório Isso aí, Manão Valeu Fabian Tichangô Abraço do Uruguai, meu querido Valeu, Fabian Fabian Maravilhoso aí A família toda Manda um abraço aí pro Pazito Muito bem recebido lá Saudade daquele churrasco Daquela cervejinha Vamos lá Ivanende Moreira Tá todo dia pedindo aqui Consegui ver Ivanende Moreira Pede a sete saias Então vai ser quatro pedidos Ou então vou cantar Três vezes sete saias Assim, né Três vezes três nove Vamos lá então Vamos atender os pedidos Bom, eu vou agora Vou ler só as mensagens Que estão ao vivo, né Vai dar a microfonia, Rafael Aqui Vamos lá então Primeiro é O Lambo da lixeira Se sente saudade de mim Saiba que eu estou aqui Se sente saudade de mim Sabe que eu estou aqui Sabe que eu estou aqui Vivo da noite E agora a madrugada Na lixeira fiz a vida E a galunga é minha morada Sou a galunga, sua amiga verdadeira Pode contar comigo Pra ser sua companheira Se sente saudade de mim Saiba que eu estou aqui 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 Vivo da noite E agora a madrugada A lixeira fiz a vida E a galunga é minha morada Sou a galunga, sua amiga verdadeira Pode contar comigo Pra ser sua companheira Sou a galunga, sua amiga verdadeira Pode contar comigo Pra ser sua companheira Ô sete saias Tô cantando em seu louvor Ô sete saias Tô cantando em seu louvor Na barra das suas saias Corre água e nasce flor Na barra das suas saias Corre água e nasce flor Ô sete saias Tô cantando em seu louvor Ô sete saias Tô cantando em seu louvor Na barra das suas saias Corre água e nasce flor Na barra das suas saias, fogo em água e nasce flor Pois sete saias, tô cantando em seu louvor Pois sete saias, tô cantando em seu louvor Na barra das suas saias, fogo em água e nasce flor Na barra das suas saias, fogo em água e nasce flor Caboclo da pedra preta, ele gosta de decidir Quem não gosta de umbona, o que vem fazer aqui? Caboclo da pedra preta, ele gosta de decidir Quem não gosta de umbona, o que vem fazer aqui? Aue, aue, caboclo, aue, aue, eu quero ver Aue, aue, caboclo, trabalha que eu quero ver Aue, aue, caboclo, aue, aue, eu quero ver Aue, aue, caboclo, trabalha que eu quero ver Caboclo da pedra preta, ele gosta de decidir Quem não gosta de umbona, o que vem fazer aqui? Caboclo da pedra preta, ele gosta de decidir Quem não gosta de umbona, o que vem fazer aqui? Aue, aue, caboclo, aue, eu quero ver Aue, aue, caboclo, trabalha que eu quero ver Aue, aue, caboclo, aue, aue, eu quero ver Aue, aue, caboclo, trabalha que eu quero ver Alguém não gosta de Umbanda? Qual foi? Teve mais um, foram quatro. Tiriri, né? Salvação, Tiriri! Seu Tiriri é um eixo valente Que ajuda tanta gente Vai me ajudar Seu Tiriri é um eixo valente Que ajuda tanta gente Vai me ajudar Com seu tridente Capa e Catola Ele chega agora Pra me avisar Que o seu garfo Tá apontado pra lua Ele é o rei da rua Ninguém pode o vedar Seu Tiriri é um eixo valente Que ajuda tanta gente Vai me ajudar Seu Tiriri é um eixo valente Que ajuda tanta gente Vai me ajudar Com seu tridente Capa e Catola Ele chega agora Pra me avisar Que o seu garfo Tá apontado pra lua Ele é o rei da rua Ninguém pode o vedar Ninguém pode o seu tiriri Beleza, então Agora a sequência É com quatro pontos É isso? E aí, Silvio Quem quer dinheiro, Silvio? Vamos lá, Neia Felipe Sempre ligada Neia já é VIP Neia, tinha um dia Vem aqui, né? Pega um trezinho Já solta aqui perto E o moncesso Cheguei pra assistir ao vivo Neia, Felipe Bom, galera Tô lendo agora as mensagens Atualizadas, tá bom? Então, quando eu estiver cantando Às vezes não adianta mandar muito mensagem Porque eu não vou ver aqui Viviane Pinho Boa noite Sua benção Vai dar pra Zé Pretinho E Mulan Mulan já foi Zé Pretinho Não me recordo nenhum agora Desculpa, Viviane Vou ficar aí Pode fazer outro pedido Boa noite Gente, façam pedidos Um pouco mais generalizados Não adianta pedir assim Eu quero Canta pra Exu Sete velas do Cruzeiro Da Calunga De Inhauma Aí fica difícil Não é, Rafael? Tem gente que é assim, né? Que é que você cante Especificamente pra aquela entidade Que a gente nem conhece Vânia Aparecida Laurença Tiriri Ivaneide Moreira Valeu, amigo Beijo, Axé Vamos mandar o Axé pra Ivaneide Lá de Fortaleza Um, dois, três Axé Célia Maria Parabéns, meninos Parabéns, Léo Valeu, Célia Maria E Deus, parabéns pra galera Sonha Nascimento Ligadinha Marcelo Monteiro Isa Libânio Boa noite, irmão Boa noite, Isa Também sempre ligadinho Isa lá na página Falando de Umbanda Não é isso, Isa? Então só pra pesquisar A galera no Facebook Falando de Umbanda Trabalho bacana da Isa É, Célia Maria pediu aqui, ó Canta pra Xangô Em homenagem ao aniversário De meu marido 72 anos Depois coloca o nome do maridão Aqui é a cidade Valeu, Célia? Então é Xangô Em homenagem ao maridão dela aqui, ó O nome do maridão Né? A cidade A Célia foi esperta Ela primeiro lá Elogiou a galera Aí fez o pedido Não tem como não atender, né? Isso aí Jogada de marketing Também sempre ligada Canta pra Preto Velho Preto Velho Qual foi? Primeiro Xangô Preto Velho Érica Fernanda Boa noite É a Patrícia Santos Laroye Tá ligadinha aqui Patrícia Pra atender todo mundo Agora o valor é mais fácil, né? A gente consegue ler mais rápido Aqui é o tema mais rápido Elane Almeida Chama, irmão Sou Elane A Tênis Pita acabou Com Pena Verde Mandar um salve Pra galera A Tênis Pita acabou Com Pena Verde Depois coloca só a cidade, Elane Então um forte axé Um, dois, três Axé Léo manda um axé pro Tatuapé Marcelo Monteiro pedindo Forte axé pro Tatuapé Um, dois, três Axé Então vamos lá Vamos cantar Preto Velho Xangô Inhaçã Vou cantar então Xangô, Inhaçã e Preto Velho Saravá Xangô Ponto parecido com Malênio Eu até emendo ele, né? Canto esse, canto Malênio Ou vice-versa Xangô Os seus filhos lhe pedem Os seus filhos lhe imploram Olhai os seus filhos Os seus filhos lhe imploram Olhai os seus filhos Não manda meu pai Xangô Caô Meu pai Quem confia na sua justiça Não cai Xangô Caô Meu pai Quem confia na sua justiça Não cai Epa! Rei ação Me protegi, um dono sal de ação, das demandas que jogaram em mim Me protegi, um dono sal de ação, das demandas que jogaram em mim Ela é pro vento, que traz toda a bondade, e com seu raio, destreco da maldade Ela é pro vento, que traz toda a bondade, e com seu raio, destreco da maldade Epa, rei da loia, virou o tempo, foi pra ela ferriar Epa, rei da loia, na nossa umbanda, ela é grande orixá Epa, rei da loia, virou o tempo, foi pra ela ferriar Epa, rei da loia, na nossa umbanda, ela é grande orixá Epa, rei da loia, na nossa umbanda, ela é grande orixá Que preto é esse que trabalhava o dia inteiro, mas ele é Pai José Mineiro. Que preto é esse que trabalhava o dia inteiro, mas ele é Pai José Mineiro. O sofrimento que esse velhinho passava, ninguém nunca vai saber, mas a cada chicotada que Pai José levava, ele não chorava, ele só rezava. Mas a cada chicotada que Pai José levava, ele não chorava, ele só rezava. Aruanda, 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 que disso vai terminar. Aruanda, 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 venha me ajudar. A 13 de maio, sua prece foi ouvida, mas José Mineiro nunca mais foi sofredor. Agora ele vem trabalhar na Umbanda, e hoje faz parte de Aruanda. Aruanda, 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 Cativeiro acabou. Aruanda, 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 viva Deus nosso Senhor. Aureanda! Aureanda! Então tá aí, atendendo os pedidos, sempre que possível. Vamos lá atualizando. Boa noite, Léo, manda um salve para a tenda do Caboto Flecheiro. A Val Bautzen, é isso? Então mandou uma xé aí, um salve Pediu um salve aqui, um, dois, três Salve Michael May, da Dureza, Almas Michael May, da Ligadinho, Fátima, Belo Ligadinho Também aqui, ó Disse assim, linda, realmente a música é muito bonita Música do Rafael O grande amigo Rafael, lá do centro de Umbanda Os cantinhos dos irmãos caboclos O bairro da Abolição Alô Rodrigues, Jacarepaguá Umbanda, Cabocla, Jurema De São Jorge Guerreiro Deixa eu entender aqui, peraí O Alô Rodrigues é de Jacarepaguá Umbanda, Cabocla, Jurema De São Jorge Guerreiro Valeu Alô, obrigado Tá sempre ligado aí também, Marcelo Monteiro Léo, canta pra defumação, quase ninguém pede Não é isso, defumação Valéria Cristina Caboclo, agora eu já cantei pra caboclo Lá no início Quem não pegou o início, depois o vídeo Fica aqui no ar, hein Fátima Bela acompanhando Carla Silva Sou de Natal Sou um bandista Sou da tenda Luiz Marinheiro Beijão, Carla Silva Obrigado por acompanhar A Célia Maria Agradeceu aqui Faltou só o nome do maridão, Célia O nome do maridão 7.2 Lênia Almeida Manda um salve pra tenda Espírito Acabouco Pena Verde Do Rio de Janeiro Em colégio Então mandar um salve aqui Tenda Espírito Acabouco Pena Verde Rio de Janeiro Colégio 1, 2, 3 Salve Ney Rodrigues Valeu, Ney Tamo junto Danilo Oliveira Pede pra Exuviludo Por favor, Léo Sou de Ituiutaba Minas Gerais Então, Exuviludo É o primeiro, né? Primeiro da sequência Exuviludo Mara Deformação Isso aí Eu tô ficando velho, gente Não esquece disso, não Mara Santana Léo, manda um axé pra equipe Pérola de Amanjá Que está em peso aqui Te assistindo Lindo os pontos Parabéns, irmão Então, manda um axé pra galera da equipe Pérola de Amanjá 1, 2, 3 Axé É da Pérola de Amanjá Que gravou os vídeos Se for falar pra ela Que logo, logo Vai estar o vídeo dela aqui no ar Pra quem não sabe Nós temos lá no canal No canal do Batuque Nós temos uma série Que é Todos com Batuque Onde eu tô convidando Galera aí também Que tem canal A canal no YouTube Que faz também assim Trabalhos maravilhosos Tô convidando pra Lançar um vídeo No meu canal Beleza? Então a Pérola de Amanjá Vai estar Se apresentando também Lá no canal do Batuque Com uma bela cantiga Pra vocês aí Valeu, gente Beijão Vamos um beijo Pra Maceió Alagoas É Erivalda Francisco Beijão Maceió Vânia Aparecida Maria Padilha Do Cabaré Três, né? Vamos fazer um quarto pedido aqui A Valéria Cristina Ribeiro Pede assim Marinheiros Como quase a gente Não canta pro marinheiro Também fica marinheiro Então na sequência Então beleza Fechou a sequência Com quatro pontos Patrícia Nantes Acompanhando Patrícia É o Viva Vocês querem que Brama Antártica Mó passada Mó passada Isso aí pode ter Já tô brincando Aqui é pra gente Descontrar aí mesmo Patrícia Felvas Já fechou as quatro Patrícia Pede mais adiante Vai pedir pro Oxum É A Grazi Marchiori Obrigada por atender Meu pedido Axé pra todos vocês Manda um axé pra Grazi Um, dois, três Axé Cátia Manda um axé pra Tenda Espírita Caboclo Ai Moré Rio de Janeiro Um, dois, três Axé Tá aí Cátia Pessoal tá afinado aí Vamos lá Néia tá aí Também sempre ligada Bom Então já temos aí Os quatro pedidos Gente, eu paro assim Que eu tô lendo aqui Tem algumas mensagens Que são um pouquinho maiores Léo Eu sou organ Estou desenvolvendo Desenvolvendo Fazer pontos E gosto muito De ouvir seus pontos Tô aprendendo muito Axé Léo Ao Reinaldo D.J. Santos Que bom Reinaldo Fico feliz em poder Te ajudar Te auxiliar Contribuir E Aline Antes de cantar Vou falar aqui Aline Dá um boa noite Pede um axé Pra minha Manda um axé Pra minha irmã Fabiane Mãe Sirlene De Nilópolis Canta pra Ogum Já cantamos pra Ogum Não é isso? Então vamos lá Vamos mandar um axé Pra irmã Da Aline Também vai servir Pra Aline A irmã dela Fabiane E pra mãe Sirlene De Nilópolis Alô Nilópolis Nilópolis Tá em festa Um, dois, três Axé Então vamos cantar Salve defumação Cheirou Cheirou Como cheirou Umbanda Umbanda Cheirou A Guiné Cheirou Como cheirou Umbanda Umbanda Cheirou A Guiné Defuma com Jesus Maria e José Vamos perfumar Os filhos seus Defuma com Deus E Nossa Senhora Afastar os inimigos Da porta pra fora Defuma com Deus E Nossa Senhora Afastar os inimigos Da porta pra fora Cheirou Como cheirou Umbanda 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 Cheirou A Guiné Cheirou Como cheirou Umbanda 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 Cheirou A Guiné Defuma com Jesus Maria e José Vamos perfumar Os filhos seus Defuma com Deus E Nossa Senhora Afastar os inimigos Da porta pra fora Da porta pra fora Defuma com Deus E Nossa Senhora Afastar os inimigos US... A mais Que길ão É Deixa o neve logo Ao Deixa o ver mundo vem, com sua capa sagrada, deixa o ver mundo vem, com sua capa sagrada. A meia-norte ele dança ao luar, e na encruzada firma quando trabalhar. Ele é o rei, é o nosso guardião, que nessa gira vem pra luz da proteção. Ele é o rei, é o nosso guardião, que nessa gira vem pra luz da proteção. Deixa o ver mundo vem, com sua capa sagrada, deixa o ver mundo vem, com sua capa sagrada. A meia-norte ele dança ao luar, e na encruzada firma quando trabalhar. Ele é o rei, é o nosso guardião, que nessa gira vem pra luz da proteção. Foi uma grande confusão, encontrar Maria Padilha incorporada no salão. Mas foi, foi uma grande confusão, encontrar Maria Padilha incorporada no salão. Que você é essa? Quem que ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão, agora tô no cabaré. E daqui não saiu, foi um grande bar papá. Ela disse, eu sou rainha, e aqui eu vou ficar. Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão, agora tô no cabaré. E daqui não saiu, mas foi, foi uma grande confusão, encontrar Maria Padilha incorporada no salão. Que moça? Que moça? Que moça é essa? Quem que ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Foi uma gritaria, foi uma gritaria, foi um grande bar papá. Ela disse, eu sou rainha, e aqui eu vou ficar. Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão, agora tô no cabaré. E daqui não saiu. Seu marinheiro é o rei dos sete mares. Seu marinheiro é o rei dos sete mares. Foi capitão de uma frota inteira, foi capitão de uma frota inteira. Batou do barão, enfrentou piratas, ganhou de manjar uma coroa de prata. Ele é o rei dos sete mares. Ele é o rei dos sete mares, que chegou no terreiro, pra levar nossos males. Que chegou no terreiro, pra levar nossos males. Seu marinheiro é o rei dos sete mares. Seu marinheiro é o rei dos sete mares. Foi capitão de uma frota inteira. Foi capitão de uma frota inteira. Batou do barão, enfrentou piratas, ganhou de manjar uma coroa de prata. Ele é o rei dos sete mares. Ele é o rei dos sete mares, que chegou no terreiro, pra levar nossos males. Que chegou no terreiro, pra levar nossos males. E aí, Marujo, salve seu marinheiro. Rafael, qual é o horário, por favor? Eu vejo aqui, lembrei que dá pra ver aqui. Esqueci. Vamos lá, então. Vou atualizando aqui. Subi um pouquinho. Vamos lá. Mulamo já foi. Lilian Montes. Salve, muito lindo. Valeu, Lilian Montes. Linda Passos. Cabaré. Então tá aí. Patrícia Felves, pediu pra cantar pra Oxum. A Patrícia já pediu um ponto. Tá bom cantar pra Oxum. Grava aí Oxum. Cíntia Pimentel Barreto dos Santos. Faltou o CPF. Manda o Axé para o Inácio. Vamos mandar o Axé pro Inácio. Um, dois, três. Axé. Aí Simone diz assim, eu amo essa mulher. Maria Padilha, minha guia, minha guardiã. Tassiane Pacheco, tá ligadinha? Boa noite Léo, muito Axé. Aí Simone aqui novamente. Boa noite Léo, muito Axé pra vocês. Que os anteriores possam sempre lhe cobrir e abençoar. E esse dom lindo que você tem também. Se puder, canta pra Sete Cruzilhadas. Sete Cruzilhadas, Oxum. Aline Santos, salve. Grande amiga Maria Padilha. Ivanil Daraújo, dá uma boa noite pra todos. Gente, conforme for atender os pedidos aí, ó. Aí, vamos dar espaço pros outros, beleza? Paulinho do Oxum. Lindo os pontos. Valeu, Paulinho. Um banda na minha vida. Lindo. Valeu. A Néia diz assim, ó. A Néia, Felipe. Léo, parabéns pra turma que está aí com você. São show. Néia, o dia que você não estiver participando, vou até ficar preocupado. Vou até ligar pra polícia. Valeu, Néia. Obrigado. Cidia Silva, salve os marinheiros. O Reinaldo DJ Santos fala assim, né? Léo, na semana passada você ia cantar para os heréis e não deu tempo. Tem como você cantar, por favor? O pessoal não esquece, não, hein? Caramba. Falei assim, não vou cantar, não. Ninguém vai lembrar. Mentira, depois que eu assisti a live, depois, aí eu realmente esqueci que tinha feito o pedido. Então descanta aí. Então nós temos Oxum, Sete Cruzilhada e Beijada, né? Vamos lá. Então já tem os três aí. Aí eu vou ver os alôs agora. Viviane Pinho, LGBT. Léo, amo ouvir seus pontos. Mando axé para Teresópolis, Centro, São Geraldo. Pede pra cantar pro Zé Pretinho. Já pediram aqui, mas agora não... Tem um ponto que eu conheço, mas eu não sei cantar de todo. Então vamos mandar axé para Teresópolis, Centro, São Geraldo. Um, dois, três... Axé! O Nelson Elielson. Ontem foi meu aniversário. Canto Peixu Caveira. Sou sacerdote de Umbanda. Filho do terreiro Tempo da Luz. Azul de São Paulo... Peraí. Vamos lá. Ontem foi meu aniversário. Canta Peixu Caveira. Só porque foi aniversário, né? A gente canta. Não tem problema. Vamos ficar quatro pontos aí de novo. Sou sacerdote de Umbanda. Filho do terreiro Tempo da Luz Azul. De São Paulo, Capitão. Valeu, Nelson. A gente vai cantar então Peixu Caveira. Pelo seu aniversário. O Alan Rodrigues diz... Axé, meu irmão. A página falando de Umbanda está aqui. Salve, salve. Vânia Aparecido. Oxumaré. Seria Oxumaré. Oxum, né? Oxumaré. Ponto de Oxumaré. Eu não conheço. Pedido, pedido, agora não. Pedido, agora não. Só alô. Márcia Soleiro. Olá, Léo. Também sempre ligado aqui, né? Olá, Léo. Boa noite. Vamos vê-lo sempre. É isso aí. Vamos lá então. Já fechamos quatro aí, né? Olha, se cada um me desse um real por pedido eu ia fazer uma live todo dia. Eu ia ficar milionário. Vamos lá então. Oxum. Olha aí Oxum. ó 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 Henrique ó 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 Amém. 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 Beijada. Silvio, como é que seria o Unir Beijada em Silvio Santos? Fala lá. Vai no porra sua. Pode? Vai no fulho do mar, tem areia. Vai no fulho do mar, tem areia. Tava de férias, né? Sentimos falta disso aí. Ficou faltando pedido então? Sete Cruzilhadas. Sete Cruzilhadas. Fala, passam Sete Cruzilhadas. Vou cantar um tradicional pequenininho assim, ó. Ele é sete de noite, ele é sete de dia. A encruzilhada é a sua moradia. Vamos no nago, melhor. Ele é sete de noite, ele é sete de dia. A encruzilhada é a sua moradia. Ele é sete de noite, ele é sete de dia. A encruzilhada é a sua moradia. A encruzilhada é a sua moradia. Não, vamos ensaiar. Vocês vão falar assim, ó. A encruzilhada é a sua moradia. Tá. Aí eu falo, ele é sete de noite, ele é sete de dia. A sua encruzilhada. Não. A encruzilhada é a sua moradia. De novo? Vamos ensaiar ao vivo, hein? Ele é sete de noite, ele é sete de dia. A encruzilhada é a sua moradia. Tem que falar rápido. É a sua moradia, pra encaixar no tempo, entendeu? Ele é sete de noite, ele é sete de dia. A encruzilhada é a sua moradia. Ele é sete de noite, ele é sete de dia. A ideia de vocês fazerem essa parte da encruzilhada é pra eu respirar. Entendeu? Eu não quis falar isso ao vivo. O segredo, entendeu? Eu disfarcei aqui. Deixa que eu falo, ele é sete de noite, ele é sete de dia. Aí vocês falam, a encruzilhada é a sua moradia. Vamos lá, vamos ver o que que dá. A encruzilhada é a sua moradia. Edag 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 E a 7 de noite é a 7 de dia Ele é 7 de noite, ele é 7 de dia Ele é 7 de noite, ele é 7 de dia Agora quero ver cantar isso tudo sozinho Ele é 7 de noite, ele é 7 de dia Por isso que eu fiz essa distribuição com vocês E ficou faltando um Vamos cantar de novo aquele homenagem ao Martí Ele chegou lá da Argentina, a versão que ele canta Vem de lá do cemitério Esse homem caminhando Vem de lá do cemitério Esse homem caminhando Na ordem do cemitério, João Capeira vem chegando Na ordem do cemitério, João Capeira vem chegando Vem de lá do cemitério Esse homem caminhando, esse homem caminhando Na ordem do cemitério, João Capeira vem chegando Na ordem do cemitério, João Capeira vem chegando Vem de lá do cemitério, João Capeira vem chegando E olha a música parede cheira Salve, João Capeira Vocês estão bem? Eu estou incorporando Eu não sei Vamos nessa Atualizando Bom gente, vou atender agora só mais dois pedidos Porque já cantamos vários Uma sequência de quatro pedidos Verônica Maria Olha o som, sua fã Adoro seus pontos Vamos ouvir Valeu, Verônica Cidilson Dias Salve, João Capeira Ana Carolina Hunter Sander Salve, Tata Caveira Valeu, Ana Verônica Exu do Lodo Exu do Lodo Tem um que eu canto que fala Exu do Lodo Mas Exu do Lodo específico Eu não sei É que tem muito ponto que a gente inclui Nome de outro Exu Mas é legal quando a gente sabe especificamente o ponto Daquela entidade Sem ter que ficar colocando genérico Como eu falo Luiz Miranda Patis Boa noite Valeu, Luiz Rosângela Cristina da Costa Toca para Maru Já tocamos Marinheiro Tá bom, Verônica É Rosângela O Ogão Wellington Pede assim Exu Marabô Então grava aí Marabô Acompanhando e compartilhando esses pontos maravilhosos Uma ché de BH Chetroa Chetroa é o nome Tá do perfil, gente Então abraço aí Chetroa Valeu A linda passa desligada Falando de um bandas Ligado Um e bandas, né Falando de um e bandas É o nome da página Desculpa aí Que eu li rápido Que eu li rápido Tá bom, Isa É um e bandas Me corrija se eu tiver errado É... Navalha Maria Navalha Pedido da Mara Santana Marabô Navalha E o Chetroa Boa noite O Marcelo Monteiro Um axé Pro Clivela Um, dois, três Axé Cê tá precisando de muito E tem muito que tá aqui, ó Na live aqui Que votou nele Com certeza Se der mole Tem gente que votou nele Que tá aqui Ai, meu pai É o Pai Jobinho da Bahia Terreiro Centro Espírita Pai Jobinho da Bahia Vamos mandar um axé aí Pro Centro Espírita Pai Jobinho da Bahia Um, dois Pai Jobinho da Bahia Em BH Tá bom, gente? Lá de BH Um, dois, três Axé Raquel Porto Valeu, Raquel Sempre ligada Axé pra você também Clésio Quem lembra do Clésio? Clésio Fala, Léo Fala, Clésio Faz uma visita aí Vê se lembra do Clésio Clésio É participar das nossas lives Clésio Lá de Beto Ribeiro Clésio Isso, isso aí Pai Clésio Pai Clésio Verdade Clésio é dirigente Rosiane Oliveira Diz assim Parabéns Boa noite Rosiane Valeu Elde Oliveira Axé Marcelo Monteiro Mandou um salve de volta Mandou um salve de volta pra gente A gente O Elde Oliveira Leonardo Joinville Santa Catarina Em abril Estarei Blumenau Santa Catarina Mandou um beijão pra galera de Blumenau Meu irmão Mário Anderson Lima Axé Carioca Nostalgia São Paulo Então vamos mandar um Axé pra Nostalgia Pra galera do Nostalgia Um, dois, três Axé Beleza Então vamos cantar Tiago Batista Toca Raul Cadê? A gente dá confiança Tá vendo? Toca Raul Valeu Tiago Fica pra próxima É que eu falei que isso ia cantar mais três Beleza Na próxima a gente canta Anitta Babio Vittar Vai ser legal pra caramba É Manda um Axé aqui pro terreiro de São Benedito Não tem aqui a cidade Quem pede é aquela é Regina Um, dois, três Axé Clézio, Clézio Qualquer dia eu tô aí Valeu Clézio Vamos te esperar Nossas lives aqui São as quintas-feiras Às oito e meia Se der Aqui ó Luísa Lindo Lindos Salve Lindos Meninos Se der Manda um oi Para Rio de Janeiro E Seu Ih, eu não consigo pronunciar Seu X C Então manda um salve Um, dois, três Salve Luísa Valeu Pra galera do terreiro Sol, sol Boa noite meninos Com muito Axé Boa noite Sol, sol Marcia Soleiro Já encerrei Aqueles pedidos A Kate Taís Bota assim ó Estou passando um momento difícil E ouvir pontos Me acalma Obrigada Que bom né Que nós temos Essa conexão Com a nossa religião Realmente todos na vida Um momento passa Um momento difícil Um momento difícil Realmente Tá junto com a nossa religião Com nossos guias Ouvindo Cantando os pontos Realmente É um apoio muito grande Tá gente Então beleza Então beleza A gente Vamos fechar aqui Cantando os três pontos Depois encerram Mais uma Os alôs E A gente Fecha a nossa live Então vamos lá Porque eu já esqueci Falei tanto aqui Né Zacarias Boiadeiro Ó não é acento de mesa Gente Por favor hein Tá vindo Zacarias Aqui Boiadeiro Vamos lá Getra Boiadeiro Seu boiadeiro Deu um brado tão alto Tão alto que se ouviu lá no além Seu boiadeiro Deu um brado tão alto Tão alto que se ouviu lá no além Até o padre que rezava na capela Se ajoelhou e rezou Amém, amém Até o padre que rezava na capela Se ajoelhou e rezou Amém, amém Seu boiadeiro Deu um brado tão alto Tão alto que se ouviu lá no além Seu boiadeiro Deu um brado tão alto Tão alto que se ouviu lá no além Até o padre que rezava na capela Se ajoelhou e rezou Amém, amém Até o padre que rezava na capela Se ajoelhou e rezou Amém, amém Vamos lá, o segundo pedido foi Maria Navalha Em busca de moradia Foi na beira do cais Que conheceu a boemia Ela é de Laroyer Ela é de Laroyer Ela é de Bojubá Ela é Maria Navalha Que vem aqui ajudar Laroyer 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 Ela é mulher de Ferlaro Foi na madrugada Que a navalha Que a navalha deu a sua cagalhada Trabalhava na madrugada Trabalhava lá no cais Maria Navalha Caralhava na galuga Faz o que você não faz Foi na subida de uma serra Que eu a vi galhar Junto com a Zé Belinda Para pro outro mal levar Ela é uma malandra Ela é uma malandra de Ferlaro Ela é uma malandra de luz Ela é Maria Navalha Que não tem meu mal nenhum Laroyer 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 Ela é mulher de Ferlaro Laroyer Foi na madrugada Que a navalha Deu a sua cagalhada Maria Navalha Deve mais um Mais um Salve Marabou Aquele nosso Eu vi na encruzilhada Com sua Com seu marafo Com seu marafo na mão Desculpa aí gente Muita coisa Em uma linda madrugada Seu marabou Veio me dar proteção Eu tenho fé Na palavra desse homem Vem se demora Seu feitiço tem a fé Com suas sete capaças É luz do meu caminho Sem ele não sou nada Sem ele não sou nada Com suas sete capaças É luz do meu caminho Sem ele não sou nada Seu marabou Seu marabou Seu marabou Ele é chuguerreira Sentinela de chocom Seu marabou Seu marabou Ele é chuguerreiro Ele é O protetor Eu vi Está encruzilhada Está encruzilhada Com seu marabou Na mão Em uma linda madrugada Seu marabou Veio me dar proteção Eu tenho fé Na palavra desse homem Vem se demora Seu feitiço tem a fé Com suas sete capaças É luz do meu caminho Sem ele não sou nada Com suas sete capaças É luz do meu caminho Sem ele não sou nada Seu marabou Seu marabou Ele é chuguerreira Sentinela de chocom Seu marabou Seu marabou Ele é chuguerreira Ele é Meu protetor Para o Exô Salve seu marabou Hoje nós chegamos Ao término De mais uma live Aqui na fanpage Levatuc As considerações finais Aqui da galera Bom, obrigado aí Todos que tiveram acompanhado Luísa Luísa É muito engraçado Anderson Araújo Valeu, obrigado Pelo carinho Otto Cher Show mestre Valeu Otto Obrigado pelo carinho O Clésio está dizendo aqui Domingo faremos uma gira No cemitério de Ricardo De Albuquerque Às 10 horas Estejam convidados 10 horas ou 22 horas Clésio O legal é 22 Não é isso? Vai sem celular Hoje a gente tem medo dos livros Como é que pode? A Rosângela Cristina Botou assim Amei Valeu Rosângela Obrigado pelo carinho Patrícia Felmes Muito obrigado Leó por dividir com o mundo O seu talento É verdade Ela fala que o mundo Tem galera do Uruguai Tem gente dos Estados Unidos Tem gente de Portugal Japão Valeu Patrícia Obrigado Obrigado a vocês aí Carolina Almeida Che pra você Valeu Márcia Soleiro Boa noite especial Pro Silvio Santos Aqui é o Márcia Soleiro Boa noite Beijo Beijo Silvio Tá aí Márcia Valeu Felipe Santos Lemos Sempre monstro Valeu Felipe Elde de Oliveira Um asté pra você O Alessandro Pegou aqui rapidinho Alessandro de Freitas Boa noite Léo Antes de encerrar Manda um salve Pra Teco Perispírita Cantuar de Oxum Então vamos mandar aí Um salve Um, dois, três Salve Valeu Alexandro Valeu Thiago Fiquei devendo o Raul Seixas aí Vou cantar na próxima Vou cantar lá no Cuca Na hora da gira Lá a gente canta Beleza Você aproveita e canta junto O Clézio botou Dez da manhã Dez da manhã Clézio Cemitério Dez da manhã É igual a dez da noite Eu vou levar o celular E o protetor solar Levar o celular E o protetor solar Dez da manhã Valeu Viviane Pinho Valeu Viviane Obrigado Seguidores de Cabocca Ruda Parabéns Léo Sou teu fã Valeu meu querido Obrigado pelo carinho Valeu Patrícia Santos Beijão Mandou uma xé pra vocês aí A Patrícia Santos Da loja Mirongas Nádia Guedes Diz parabéns Leonardo Silva Sou teu fã Xará Tamo junto Léo Valeu Obrigado pelo carinho Rala Rodrigues Valeu Drica Santos Valeu Drica Amor Schmidt Bom gente Eu tenho que encerrar Que senão eu vou ficar Até amanhã Dois em coração Vamos mandar um xé Pra todo mundo Aqui que acompanhou Um, dois, três Axé Valeu gente Até a próxima Quinta-feira Às vinte e trinta Vem na fé Valeu, valeu